Bom dia, vizinhada! Bom dia, Doroteia! Gente, vocês viram a movimentação que tá lá na rua? Parece inauguração. Ai, eu adoro uma inauguração! Eu já contei pra vocês quando o meu falecido quis me levar na inauguração do estádio do Morumbi. Vou contar! Não, 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 não. Toda doroteia. Senta ali, toma um cafezinho, come um biscoitinho, que a senhora parece estar lá. Ah, eu vou tomar assim, mas eu não vim aqui pra tomar café. Sabe o que que é? Eu tava voltando da Hidro, passei aqui na porta e vi que o portão estava aberto. Ué, Leleco, você não consertou o portão? Eu consertei. Consertou não, porque ele está quebrado. Leleco, você consertou ou não consertou o portão? Eu consertei arei. Consertei arei? Que raio de tempo verbal é esse? Esse é o futuro do Lelequérito. É, depois, hein? Caralho, para a sala da sala. Muito engraçado o senhor, viu, titi? Gramática não é o forte dele, Alair. Aí que tu se engana. Ô, se enganou feio, errou Rudes. Porque eu já trabalhei como cortador de grama, poucas pessoas sabem. Leleco, gramática não tem nada a ver com grama. É verdade. Pelo visto, ele não cortava a grama, ele comia a grama. Olha a grosseria comigo. Não teria você pra pagar a grama. Não, 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 não. Não, 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 não. Su, todo dia essa briga de manco é tão feia. Tá, mas na moral... Leleco, me responde, você consertou ou você não consertou o portão? Eu não consertei porque o responsável é por comprar o parafuso pra consertar, não comprou o parafuso ainda. Quem é o responsável? Quem? 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 Ele mesmo. O responsável é o irresponsável. Leleco, eu vou te pedir um favor de todo o meu coração. Quando você for comprar o parafuso, você compra um a mais pra colocar dentro da sua cabeça, nesse parafuso que tá faltando. Tá precisando, tá precisando. Ô, Leleco, tá mais enroscado de parafuso, meu Deus. Ô, seu jogador, senhor, que é isso. É que agora vocês vão me dar licença, que eu já vou pra lá pra cuidar da minha hortinha, ó. Aí, reparei, hein? Que relógio bonito, hein, seu jogador. Você gostou? Foi do meu netinho que me deu de presente. E ele disse que é importado, ó, aqui, ó. Ah, relógio. Relógio importado, eu não gosto nada. Eu não sei ver a hora em inglês, esse negócio de caiba-cópico pra mim não dá certo, não. É verdade. Socorro! Gente, fecha tudo, fecha a bolha, fecha a porta, fecha tudo. Que isso? Senta aqui, seu machadinho, senta aqui. O que houve, seu machadinho? Aconteceu alguma coisa? Tem policial pra tudo que é lado. Ah, eu sabia, ficou muito empolgado. Não pode ver um homem fardado, né? Ai, homem fardado, adoro. Bombeiro, então? Ah, é. É, pra apagar esse fogo da senhora, só bombeiro mesmo, hein, dona Rosinha. O policial disse que tem um meliante de alta periculosidade aqui na redondeza do pai. De alta o quê? Periculosidade. Que palavra difícil significa o que é isso aí? É o bandido que tá rodeando aqui o bairro. Senhor, minha casa, será que tá trancada? Ai, não, eu preciso ir lá olhar. Não, peraí, deixa eu levar um biscoitinho, vai saber quanto tempo eu vou ter que ficar lá dentro, trancada. Não volto mais hoje, não, gente. O ladrão, comida não vai conseguir roubar, né? Meu povo da casa da minha paraíba, fiquem tranquilos, tá? Eu, como chefe da segurança da casa do Família Paraíso, eu posso garantir a todos vocês... Peraí, você que é o chefe de segurança daqui da casa? Exatamente, eu sou o chefe de segurança daqui, ué. Como assim não dá pra notar isso? Pelo amor de Deus, eu sou o chefe de segurança aqui, ó. Você é um incompetente. Se der um dois jabutis pra você cuidar, um foge. Eu discordo. Obrigado, seu Toninho. Os dois fugiriam. Concordo, concordo. Não tem graça. Tá desmoralizada, hein? Bom que as pessoas sabem que eu sou formado em várias técnicas marciais. Eu fiz origami, eu fiz um curso de katimagai, tá legal? Eu fiz pintura em porcelana de pratos, eu fiz vários cursos assim. E eu, como chefe de segurança, posso garantir que dentro desta residência, nenhum humilhante entrará aqui, quando eu estiver aqui na segurança... Leva tudo, leva tudo, leva tudo, só não mata a gente. Olha, ela tem joia guardada de dinheiro, olha, ela também tem um anel maravilhoso. O cofre dele é senha, é um, dois, três, quatro, porque ele não tem memória boa. Não, peraí, calma. Não é meu, o cara não trabalha nada, não, peraí. Eu é que tô precisando de ajuda. Calma, calma. Eu acabei de quase que ser assaltada aqui nesse portal. Ai, meu Deus, o mundo tá perdido. Certa, por favor. Pega a água, presta. Obrigada, Gilson. Obrigada, Gilson. Sai, se eu não quiser beber, não precisa, não. Olha, eu tô muito assustada, vocês me desculpem, mas, sabe, eu tive muita sorte, porque o portão da casa de vocês tá quebrado. Como é que é o meu sexto sentido, né? Se eu tivesse consertado o portão, essa senhora não estava salva. Esse é o nosso chefe de segurança. Olha, não se preocupa, tá? Enquanto estiver acontecendo essa confusão, você pode ficar aqui com a gente. Ai, Deus o abençoe. Eu não sei nem como agradecer, viu? Como a senhora se chama? Lourdes. Nossa, que namão. Meu nome é Lourdes. Mas, ó, pode me chamar de Lourdinha, que eu gosto. É que ela é baixinha, né? Lourdes, é? É. Engraçado. Tô com a sensação de que eu conheço a senhora de algum lugar. Não, cavaleiro, eu não conheço o senhor, nunca me vi antes. Não, o seu semblante me é muito familiar. É? A senhora não trabalhou no boteco do Gordura? Que isso? Leleco, pelo amor de Deus, deixa a mulher em paz. Só me desculpe, mas eu não sou uma mulher de frequentar boteco. Ah, tem toda razão. A senhora foi dona do desmanche lá no Morro da Coruja. Agora o seu exarcedor. Agora o seu exarcedor. Dá licença. Ah, que isso? Não preciso passar por isso. Não, 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 não. Não, não, não. Gente, mas eu jurava que eu conhecia. Tá satisfeito, Leleco, ofender uma senhora, deve ser de família, uma senhora direita, dizendo que foi frequentar o boteco de esmanche? Isso é coisa que se faça? Não, só tô querendo ver porque eu tenho a sensação que eu conheço ela de algum lugar. É isso, gente, pelo amor de Deus. Ó, 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 a polícia, hein? A polícia tá passando aí, ó. Será que a gente não vai lá oferecer uma água pra eles? Agora, né, eu sei o que a senhora vai oferecer. Se segue, se faz. Ai, meu Deus. Eu voltei. É porque vocês foram tão simpáticos comigo, tão agradáveis. Aí eu fui lá, vou ficar lá um pouquinho. Ah, a senhora foi demais. Só queria pedir desculpa pelas perguntas inconvenientes do Leleco. Não, tudo bem, cavaleiro, tudo bem. Quem não se engana, não é, na vida? Quem não se engana? Quem não se engana, não é verdade? É, é verdade. É, olha só, aqui na Casa Família Paraíso, a gente preza muito pela boa educação, pelos bons modos, pela simpatia, entendeu? Exato. E, ó, essa é Manu, minha noiva. Oi, Manu. O que é, machadinho? Não fala comigo não, que eu não tô boa hoje. É, os bons modos a gente vê por aqui. Quero saber se você já resolveu aquele meu problema. Acho difícil. Eu já tô profitenciando, amor. Ah, machadinho, você não faz nada, nada do que eu peço, né? Tá, eu vou fazer. Não pode deixar, não precisa, não. Eu vou resolver, tá? Eu vou ligar pro médico e vou marcar minha consulta. Tá, mas não fica nervosa. Olha, eu acho que você, em primeiro lugar, tem que... Ô, dona Lurdinha, a senhora deve estar exausta, não é? Eu tô exausta, mas você não sabe o que é da minha idade correr da polícia. Polícia? Polícia? Por que falou polícia? Você falou? Não, eu não... Você entendeu errado. Eu falei ladrão, correndo ladrão na minha idade. Então, então, deve estar muito cansada. Em nome aqui da casa, Família Paraíso, nós podemos lhe oferecer um quarto pra descansar. Ah, não precisa, não precisa, não. Imagina, eu tô bem. Eu vou ficar por aqui mesmo, porque assim, essa confusão toda vai passar. E aí, como acabar tudo, eu vou embora. A senhora não trabalhou na pensão do Cheiroso? Pensando bem, eu vou aceitar a oferta do quarto. Eu vou aceitar, vou, vou. Eu vou aceitar. Dona Rosinha, deixa que eu levo a Dona Lundinha. Lundinha pra descansar. Vamos, Dona Lundinha. Ampara, ampara, ampara. Ah, coitada. Então ampara na senhora. Coitada. Você já vive me enchendo o saco. Agora chegou a mulher nessa situação, você tem que importunar desse jeito. Engraçada, porque a sensação que eu tenho, que eu conheço, não sei se é de teatro, cinema, TV, mas eu conheço ela. Ela pode ser sua mãe, Lelé. Boa! Mil a um, acertou uma aqui, rapaz. É a mãe do meu amigo Azevedo, ela. Azevedo, seu amigo que tá preso. Exatamente. Seu Toninho, seu Toninho, não é seu Toninho? Sim, sou eu, muito prazer. Ah, muito prazer. Sabe o que é, seu Toninho? Isso aqui é um suco que eu preparei com o maior carinho pro Leleco. A gente teve uma desavença, mas pouca coisa, bobagem. E aí eu queria fazer as pazes com ele, mas eu tô querendo entregar pra ele, mas eu não tô achando ele, só sabe onde que ele tá. Ele tava aqui agora há pouco, mas ele deve estar por aí. Então você também não sabe onde que ele tá, né? Não, não sei. Não, então tá bom, então não deixa pra lá, porque vai ver, de repente ele nem quer falar comigo. Não, mas olha, se a senhora quiser eu posso levar pra ele. Jura? Claro. Então, por favor, fala com ele, fala com ele. Tá, deixa comigo, eu falo com ele, conversa. Muito obrigada, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Ele deve estar aqui pelo jardim. É assim, sabe porque, suquinho e veneno é bonho. A pessoa adora pra sempre. E aí, Leleco, tudo bem? Não, tudo bem coisa nenhuma, viu, seu Toninho? O que aconteceu, Leleco? Ah, aconteceu é que ninguém nessa casa aqui gosta de mim. A Shirley não gosta de mim, Dona Rosinha não gosta de mim, Dona Perpetua não gosta de mim, Seu Alaí não gosta de mim. Bom, esse aí nunca gostou, né? Leleco, você tá equivocado. Todo mundo aqui gosta de você e gosta muito. Imagina se não gostasse, hein? Não gosta mesmo. Mesmo você sendo um pateta, um cara bestalado, um cara que só fala merda, um cara que tem uma vida pior do que um pano de chão de mictórdia de rodoviária. Um cara tão azarado que se o pão com manteiga cair no chão, cai com a manteiga pra baixo. E você tá me ajudando mesmo, mas tá me esculachando aqui, viu? Pelo amor de Deus. Olha, toma, toma pra se acalmar um pouco. Obrigado, senhor Toninho. Tá. Viu? Não, mas sabe o que me chateia? É a xirra em não acreditar em mim, sabe? É? Ela acha que eu tô mentindo com a história da Dona Lurdinha. Eu tô falando pro senhor, eu conheço essa mulher, ela não vale nada, hein? Essa Lurdinha não vale nada, ó, eu tô te dizendo, mas ninguém acredita em mim. Acham que eu tô de implicância, que eu tô implicando com a Dona Lurdinha, quando não é nada disso, eu tô tentando proteger todo mundo aqui nessa casa. Ela quer saber de uma coisa, senhor Toninho? Hum? Eu não vou falar mais nada, não. Não, deixa eu falar uma coisa pra você, você vai tomar esse suco ou não vai? Não, eu não vou tomar. Se não for tomar, me dá que eu tomo. É, então o senhor toma porque eu perdi a sede, foda de brincadeira, eu perdi a sede. Mas você tá muito equivocado com a Dona Lurdinha, viu? Dona Lurdinha é uma pessoa boa, uma pessoa generosa. Hum-hum. Foi ela que mandou eu trazer esse suquinho aqui pra você, tá? Não bebe, pelo amor de Deus! É isso. Não bebe, senhor Toninho, peraí, senhor Jantinho. Me dá isso aqui, me dá isso aqui, ok? O que eu falei pro senhor? A Lurdinha envenenou o suco pra me matar. Se tu bebe agora, tinha uns dois meses antes da época. Shirley, 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 oi, peraí que oxigenei. Eita! Eu tenho uma notícia terrível pra te contar. Até que enfim você tomou coragem, né, Leleco? Eu sei que vai doer, mas fala. Não, nem vai doer, que eu sou carinhoso. Mas olha, tem uma pessoa vivendo nessa casa que não é quem a gente pensa que é. Muito bem, senhoras e senhores. Mas eu lhes trouxe aqui porque algo muito estranho está acontecendo na Casa Família Paraíso. Ah, e você só percebeu isso agora, mano. Sim, mas agora está assumindo pertences como o celular de Chico. Meu celular. Como o relógio de joca. O caráter do Leleco. Meu Deus, mas você resolveu pegar no meu pé mesmo, hein, Chico? Eu, hein? Você é cara de pau, hein, Leleco? Machadinho, resolve logo essa situação, meu amor. Porque eu preciso do Leleco pra me levar na consulta. Manoela, esses tipos de diligências são muito demoradas. Ai, já vi que vai demorar. Então senta aqui, pessoal, descansar um bocadinho. Ai, como ele é gentil. Eu amo quando você sente ciúme de mim, sabe por quê? Porque eu percebo que ainda tem amor por mim dentro desse coração. Não tem amor, não. Tem raiva. Como você é canalha, Leleco. Eu sou canalha? Não sou, não. Canalha aqui é dona Lurdinha. Que roubou todo mundo. Que isso, Leleco? É. Que isso, eu digo eu. Que absurdo é esse? Eu nunca fui tão humilhada na minha vida. Calma. Ah, não vem com essa, não. Viu? Quem te conhece que te compre, tá bom? Você roubou todo mundo aqui. Leleco, para de lelecagem. Você não pode acusar uma senhora de idade. Mas é porque é de idade e não pode ser picareta. Aqui, tia Laí. A idade que tem é picareta. Ei, 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 ei. Pera aí. Você tá acusando essa mulher, agora me envolveu na coisa. Você tá me acusando também? Do quê? Opa. O Leleco tem razão. Ai. Leleco tem razão. Essa Dona Lurdinha é uma ladra. Que isso? Olha só o que tem dentro da bolsa dela. Olha aqui. Ih, gente. Celular da Shirley. Ó. Relógio do Joca. Aqui tem um ursinho aqui que eu acho que é da Dona Pé. É o Mel. É o Mel. É o Melzinho. Eu só durmo com ele. Como é que pode, né, gente? A pessoa pode dormir com a Dona Manu e dorme com o Melzinho. Lamento muito pra senhora, viu? Isso tudo é verdade, Dona Lurdinha? É. É. Aí. 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 Infelizmente é. É assim. Eu... Eu sei que eu traí vocês. Eu sei disso. Eu sei que eu fiz muitas coisas erradas na vida. É, mas também não vai contar, não, porque o programa tá acabando. Senão o senhor vai continuar contando até depois do programa. Olha aqui. O Leleco salvou a minha vida. Se não fosse ele, você tinha me envenenado com aquele suco que você preparou. Não, mas foi sem querer, porque o veneno caiu. Foi sem querer. Sem querer. Foi sem querer. Gente, eu tô todo arrependido. Eu tô arrependida. E a maior prova que eu posso dizer pra vocês aqui tá aqui. Chame a polícia. Meu Deus. Manda-me algebar. Manda-me açoitar. Me bota no chicote, faz o que vocês quiserem, eu sei. Que atriz, que atriz. Eu podia ser uma pessoa digna como o Manu. Também. Como o Dona Rosinha. Opa. Como o Shirleyzinha, como o Perpétua. Obrigada. Eu sei que hoje eu estaria melhor. Eu estaria ao lado do meu filho, acariciando o meu filho, podendo ser uma boa mãe, mas eu não sei. Vem, você pode me dar um abraço. Gente, tati, perdoa. Eu não tenho direito pra segunda chance. O que é que nunca tentou roubar? O que é que nunca tentou matar ninguém? Opa, jogou fora o jogo total aqui. O que pede a graça. Minha rainha chegou. Você tá recebendo uma cartinha hoje. Será que é de alguma namoradinha? A pessoa quicando, linda. Ó o respeito, que eu ainda sou fiel à minha falecida mulher. Lê pra mim o que que é. É, a minha tia era igual o senhor, eu também não sabia ler, não. É que eu tô sem óculos, senhor. Tá. Você é implicante, hein? Não tô implicando, não. Ele que não gosta de mim. Se mete em tudo. Ih, ó. É uma carta de um processo aqui da marinha. Nossa. É um processo antigo isso, do tempo que eu servia ainda. É, hoje não serve pra nada mesmo, não. Servia a marinha brasileira, seu subversivo. Olha como seria. Alair, você devia ser um pão vestido de marinheiro, hein? Obrigado, Patinho. É um pão meio azedado, mas... Será que é simplicante? Aí fala quanto que eu vou receber, afinal. Meu Deus do céu. Um milhão. Um milhão? Parabéns! Um milionário? Trava, Alair. Maravilhoso, hein? Poxa vida. O que é que tá acontecendo aqui? Toda vez com a mesma frase que entra, gente. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Explica pra ele. Ai, para. Seu Alair vai receber um milhão da marinha. Um milhão de reais? Um milhão de... Que notícia maravilhosa. Eu preciso contar pra Manuela. Vou contar pra mamãe também. Mamãe vai ficar passada. Imagina, dona Vicentina vai ficar mais passada ainda. Ô, 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 ô. Seu Alair, agora, respeitosamente, brincadeiras à parte, parabéns, viu? O senhor merece mesmo. Obrigado, Leleco. Obrigado. Ó, Leleco, eu vou te falar uma coisa. Você é muito chato. Mas a hora que eu receber esse milhão aí, eu vou tirar teu carro do depósito. Pode contar. Você vai tirar o azeitona do depósito? Vou. Eu não sei nem como agradecer pro senhor. O senhor pra mim é como se fosse... Ó, não vai dizer que eu sou a sua tia, hein? É como se você fosse um pai pra mim. Abraço. Grande Leleco. Ô, 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 ô... Você que é grande. Ô, Chile, a gente pode ir lá no banco ver esse negócio do dinheiro? Pode, eu vou só pegar meu telefone ali na mesinha e a gente fala com o seu Machadinho. Você viu que ele vai tirar o zentinho da cidade? Ele vai pegar o zentinho da cidade. Tá vendo? Você implica com o seu alaí, ó. Ele tendo consideração com você. Para, Leleco! Do nada! Ai, meu Deus! Ai, pega uma água pro Leleco, ele vai ter um troço! Ai, Leleco! Ai, amor, imagina a gente das nuvens com esse prêmio! Um milhão de reais todinho pro seu alaí, amor! Como assim, minha pa... Não, não tenho nada a ver com isso. Foi um processo que ele... Não, Manu, olha só, deixa eu te falar. Nenhum centavo, claro que não. O dinheiro é de... Manu, de... Ó, Manu... Desligou. Mamãe! Mamãe! Nós teremos um hóspede milionário aqui! Imagina! Dá licença, seu machadinho. Beleza, tranquilo. Ele falando com a morta, como é que tá a dona Valeriana aí, tranquilo? Dona Vicentina. Ela tá muito bem e ela felicitou o seu alaí. Parabéns, novo milionário! Obrigado, dona Vicentina. Então, seu machadinho, eu vou levar seu alaí no banco pra ele receber o dinheiro dele. Eu vou junto, sabe? Na volta a gente já vai passar no Detran, que eu já tiro meu azeitona e pronto. Se der tempo, né, Léo? Não, vai dar tempo. A gente tá com tempo sobrando. Nós vamos passar no shopping, que eu quero comprar roupa nova também. Quer tocar de galóis. Com o seu dinheiro, né? Porque meu dinheiro não dá em árvore, não. Você é como um pai pra mim, pai, né? Eu não sou um pai, não. Tá tudo certinho, já que tá com a documentação, sabe o endereço do banco. Tá tudo certo, tá escrito aqui. Por favor, hein? Senhora Alair comparecer no banco em até 90 dias. Rua Duque de Caxias, 322. O que que você falou? É, é, senhora Alair. Senhora Alair? Falando que não sou só eu que confundo, gente. O nome, o nome é... Eu vou lá e vou mostrar pra eles quem é a senhora Alair. O que que é isso? Que falta de respeito. Não, de repente é algum erro de digitação, senhora Alair. Claro! É, senhora Alair. Pera, meu Deus. Eu sou milionário agora. Escolhe o nome que o senhor quiser ter. Que o nome só quer ter. Faz psiu o que o senhor olha. Isso é rico. Não, eu vou falar com ele. Leleco, não piora a situação. Não tô piorando. É muito desrespeito. É uma pessoa da minha idade. Não, eu não vou falar com ele. Senhora Alair, o seu Machadinho vai ligar pro banco. Eu posso ligar pra lá pra saber o que que vai acontecer? Calma, senhora Alair. É, seu Alair, o Machadinho ligou pra lá pro cartório. Parece que realmente o seu nome lá tá com o gênero feminino. E você veio aqui só pra me aborrecer com isso? Não há hipótese alguma eu vim aqui lhe comunicar que o pessoal de lá disse que se for trocado do feminino pra masculino, o processo volta pro jurídico. E vai levar uns dez anos pra resolver. Dez anos? Mas eu não tenho esse tempo, meu Deus. Exatamente o que eu expliquei pra eles. Eu falei pra eles. Vocês não tem noção, o pessoal não tá dividindo em dez meses pra ele. Porque ele já tá no bico do cocoricó, né? Se abre a geladeira no escuro, vem aquela urla de dentro, o espírito segue. Se espreguiçar, Deus puxa. Eu comentei isso com eles de forma muito carinhosa, né? Esse país é muito ingrato com a gente, viu, Leleco? Eu sempre trabalhei, sempre dei minha contribuição. Nunca trazia um imposto sequer pra agora chegar no fim. O que acontece? Eles não me pagam e ainda mudam o meu sexo. É, não é fácil não, viu? Lembrou muito a minha tia agora. Também trabalhou a vida toda. Também só costurava pra fora, fazia umas bainhas, umas coisas assim. Mas enfim, olha, eu tô aqui pensando, o senhor sabe que eu tenho um amigo meu que eu acho que ele pode resolver essa sua história aí. Foz de brincadeira. Aliás, arrisco a dizer que se esse meu amigo não resolver, ninguém mais na face da terra é capaz de resolver isso pro senhor. Ele é o quê? Advogado? Maquiador. Você me respeita. Que bobagem, você tá sendo retrógrado pensando assim, tia Alaí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você. Cada ideia maluca que você tem. Não é ideia maluca não, é uma solução. Que confusão é essa? Este responsável quer que eu me vista de mulher pra ir receber o dinheiro. Tem graça isso? E se você se vestir de mulher, Alaí, eu vou pegar. Ô, Raulzinho, pelo amor de Deus, volta pra luz lá, guerreiro. Volta. Eu nunca me vesti de mulher e não é agora que eu vou me vestir. Deixa eu te falar uma coisa. Fora de brincadeira, eu já fui cover da Anitta. Meu Deus do céu, como é que dorme com uma imagem dessa? Ganhava flores, ganhava. Ganhava bombom, ganhava. Era depravado ou era? E eu não sou. Mas olha só, fazia tudo isso pra ganhar 80 reais. O senhor tá levando um milhão nessa brincadeira. O leleco tá certo. Aí. Qual é o homem que nos loucos anos 70 não se vestiu de mulher? Isso. Não é, seu Toninho? Claro! Ih, até você, Toninho! Meu Deus! Ai meu Deus, olha tudo isso. Com licença, eu vou ali tomar um chá. Vai. Toma lá o teu chazinho. Não, não adianta. Eu cheguei nessa idade sem botar uma saia na vida e não é agora que eu vou pôr. Pula aí, gente. E vai ficar sem dinheiro? Se depender disso, eu fico sem o dinheiro. Mas o alaír é muito cabeçadura, gente. Olha, e eu fazia... Você quer ganhar 80 reais, poderosa? Pera aí, Dona Ro... Dona Rosinha! A senhora acaba de me dar uma ideia! Ai, quando você fala isso, chega a me dar uma febre. Paixão, tiro. Faz o seguinte. Liga pro banco e diz que Dona Laír tá indo lá pra receber o dinheiro. Que Dona Laír, Leleco? Nem existe Dona Laír. Te apresento Dona Laír. Não, Leleco. Não. Você não vai fazer Dona Rosinha se passar por Dona Laír. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Ela é Dona Rosinha aqui pra gente. Aqui dentro da nossa família paraíso. Mas isso aqui no mundo, isso aqui é capaz de interpretar qualquer pessoa, não é? Pode fazer Dona Laír, pode fazer... Isso aí faz tudo. Isso aí faz uma ideia. Faz o que ela quiser, rapaz. Não, não. Que isso não é certo. Pelo amor de Deus. Não é certo, não. Mas como não é certo, Chile? O que você tá achando de errado? Olha aqui. Você acha certo o Laír ficar sem o dinheiro? Ai, meu Deus do céu. Não. Olha, sabe por que eu caio nessa conversa, Leleco? Sabe por quê? Eu sei, Chileizinha. Por quê? Porque você é apaixonada por ele, meu amor. Olha, vou resolver essa parada com a Dona Laír lá e depois eu volto pra gente resolver esse nosso negócio aqui, tá? Vamos lá, vamos. Vamos pro meu quarto. Vamos. Você viu, Chile? Fez tanto doce e vai pro quarto comigo. Para ensaiar. É ensaiar. É ensaiar. É ensaiar. Não, não atrapa... Passa a mesa, que aqui a mesa é imaginária, mas no teatro a gente acredita, tá? Sim. Sentamos, eu sou o gerente. Me preparei. Olá, como vai? Tudo bem? E o que a senhora deseja? Eu desejo que você me pague um drink. Não, cortou o ensaio. Cortou o ensaio. Não manda beijinho. Não manda beijinho, cortou o ensaio. Porque você não pode dar em cima do gerente, você tá entendendo? Não pode. Aí a senhora estragou a cena toda. Mas Leleco, e se ele for solteiro? Ele não é solteiro. Ele é casado. Ah, ele é casado. Gente, casado. Faz de conta que tem aliança aqui. Casado. Imagina. No teatro a gente imagina as coisas, entendeu? A gente vem de um teatro que a gente imaginava, porque a gente não tinha dinheiro. Então a gente imaginava as coisas. Me admira você. Tá bom. Vamos voltar então. Olá, como vai? Tudo bem com a senhora? Seja muito bem-vindo ao nosso banco. O que a senhora deseja? Boa tarde. Eu estou aqui porque eu tenho um milhão de reais para receber aqui nesse banco. Referente a um processo. Ah, que maravilha. Será um prazer pagá-la. Sim. Me diga vosso nome. Qual é? Ah, meu nome é Alair de Alcântara. Ah. Mas, por favor, você pode me chamar de Lala? Não, não pode. Você sabia que eu adoro homens casados? Não, não sabia. Estragou a cena. Tava indo bemzão. Tava moindo bemzão. Só deu uma azedada na cena. Não pode, dona Rosinha. Não pode dar em cima do gerente. Leleco, você falou que ele não era solteiro. Então? Se ele não é solteiro e não é casado, ele é o quê? Então é um viúvo? Eu não estou nem aí porque ele é. A senhora não pode dar em cima do gerente, entendeu? Não pode. É regra. Tá bom. É uma regra. Mesmo que ele seja... Um bonitão. Não. Se ele for um bonitão. Não pode. Com aqueles ternos italianos bem cortados e elegantes. Pra fechar o caso, mesmo que seja o Cauã de cueca, cavada, dançando, de frente com a senhora, balangando, não pode. Tá? Pode, pode. Não pode. Mas aí é que pode. Sabe por quê, Leleco? Por que que foi? Não pode. Porque eu falei. A mesa. Eu falei que eu acabei de ganhar um milhão de reais. Sim, a senhora falou. Mas e daí que a senhora ganhou um milhão de reais? E daí? Leleco! Eu tenho um milhão de reais. Ele já é meu. Ele tá aqui, ó. Na minha mão. Tá o quê? Vamos voltar aqui pra cena, tá? Não está na sua mão. Não está na sua mão. Não tem nada na sua mão. Na sua mão. Enfim. A senhora gostaria, dona Lair, de colocar esse dinheiro nos seus fundos ou na poupança? Mas assim não dá, Leleco, porque é muito safadinho esse gerente, hein? Eu devia ter chamado a dona Perpétua. Alô, bom dia. Aqui quem tá falando é a Shirley, a cuidadora da dona Lair. Então, gostaria de saber se eu posso ir aí com ela no banco? Pode ser às 14 horas? Tá ótimo. Tá? Muito obrigada, tá? Tá bom. Até mais. Às 14 horas. Pegando o dinheiro do seu Alair? Não. Eu vou pegar dinheiro pro seu Alair. E ele sabe disso? Sabe. Quer dizer, não. O Leleco achou melhor e ele não sabia. Ah, o Leleco. O Leleco, claro. Claro que ele tinha que estar envolvido nisso, né? Mais uma Lelequice. Qual é o seu problema, Barbie rosada? Não tem nenhuma Lelequice também. Tem Lelequice, sim. E também tem xerlice. Que vergonha, hein? Que vergonha. Pegar dinheiro do coitado do seu Alair. Gente, como é que pode? Meu Deus do céu. Não é nada disso que você tá pensando. Imagina quanto todo mundo souber. Pelo amor de Deus, no ano você não vai contar nada pra ninguém, né? Não. Claro que não. Ah, que bom. A não ser que eu receba a minha parte. Como assim? Que parte? Quanto que você vai me pagar pra eu ficar de bico calado? Cinco. Cinco mil reais? Não. Cinco mãosada na tua cara. Parte daqui, ó, sua Barbie rosada gastadeira. Ai, que ótimo. Que ótimo. Machadinho vai adorar saber disso. Você não tem a ousadia de contar pro seu Machadinho. Não? Tudo bem? Tudo certo? Muito bem, obrigado. A gente tá recebendo você aqui. Eu sou o Machado. Fica à vontade aqui nas organizações. Olá, eu sou a Shirley. Oi, Shirley. Tudo bem? Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, boa tarde. Eu vim aqui para acertar a indenização da senhora Alair Alcântara. Então, rapaz, é sobre isso mesmo que a gente tava falando. Acho que teve um equívoco aqui, né? É, foi. A dona Alair, ela teve uma febre, não foi? Foi. Ela estava no quarto porque ela estava se sentindo um pouco doente. Estava. Vocês sabem que nessa cidade vai ter um vento torto, a gente adoece, não é? É. Muito prazer, Alair Alcântara Enchanté. A dona Alair. Muito prazer. Qual é o seu problema, dona Alair? Ah, meu problema... Melhor o senhor não saber. Varize. Estourou uma varize. O senhor quer ver? Não, eu não acho necessário. Muito obrigado. Então, vamos sentar para seguir com a reunião. Pelo amor de Deus. Por favor, por favor. Boa tarde, cozinhada. Ah, meu Deus. Shirley, sabe o que que é? Eu vim aqui para pegar um bocadinho, mas um bocadinho de nada assim, umas três xícaras de açúcar. Porque eu fiquei sem nada de açúcar em casa. E eu queria fazer uma receita, gente, que eu vi na Ana Maria Braga. Hum, que delícia. A minha nutricionista disse que é bem diminuir o açúcar. Mas eu acho que de vez em quando não faz mal para ninguém, né? Gente, nada melhor do que um cafezinho com bolo no lanchinho da tarde. Não para nem para respirar. Não sei como é que não morre, gente. Dona Doroteia, a gente está numa reunião importante de família, né? E o que Leleco está fazendo? Vestir de mulher? Não! Leleca? 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 Leleca saiu. Essa aí é Dona Laí. Nós estamos numa reunião de família. Dona Laí é muito parecida com Leleca. Mete o pé! Mete o pé! Mete o pé! Mete o pé! Depois eu levo o açúcar lá para a senhora, tá? Bom, vamos dar sequência então aqui, né? É, mas desculpe. Eu não quero... Eu quero entender o que está acontecendo aqui. Não está acontecendo nada não. O senhor faz o pagamento aí do que tem que pagar. Está tudo certo. Faz isso. Não, não, não. É... A senhora sabe que enganar o banco é crime? Mãe! Negócio de crime. Crime é uma coisa... Só falar crime eu fico nervosa. Eu vou para o quarto que me bateu uma diagonal aqui. Não, não, não. Eu estou achando essa história muito esquisita. A senhora não vai agora, a não ser que passe em pratos limpos. Você tire as mãos dela! Fala aí! Pacheco! Pacheco, meu amor. Que bom que você chegou. Pachecão. Quem é o senhor? Eu sou esposo de Alair. Pacheco. Pois não. Há quantos anos são casados? Quarenta. Cinquenta. É tanto tempo que... Ah, a gente perdeu a conta, são muitos anos, meu amor. Dez anos a gente passou no quarto, né? Naquela época boa. Agora ele bate fofo, mas naquela época era uma loucura. Dava aquela surra e vinha aquela taca, taca, taca. Tá bom, já pariu. Enfim, eu estava falando que eu sou casado com Alair Soares de Alcântara, nascido em Ribeirão Preto, não é meu amor? É lindo! Dia 4 de maio de 1949, filha de Euclides de Alcântara e Maria Luíza Soares. Ai, mamãe. Maria Luíza Soares. Tá tudo certo. Mais alguma informação? Não, não, não. Desculpa com o senhor. Tá tudo certo. Hoje mesmo eu transfiro o dinheiro para a conta da senhora. Meu checheco. Tá tudo certo. Graças a Deus. Checheco aqui. Meu chechequinho deu certo. Então tá. A gente vai ficar com esse 1 milhão que é muito bom pra nossa aposentadoria, né? A gente quer fazer uma reforma, uma viagem. Nós vamos pras Maldiva que eu vou comprar aquela cápsula azul pra ele. 15, ele toma de 15. A senhora tá pensando em 1 milhão de reais. 1 milhão de reais que a gente vai ganhar. 1 milhão. Desculpe, existe um engano. Só um instantinho eu vou conferir. Ué, não pode ter engano. Tá aí 1 milhão. É 1 milhão, sim. É 1 milhão. 1 milhão de cruzeiros. Oi? Cruzeiros? É 1 milhão de cruzeiros. Não existe mais cruzeiros. Que corrigindo me permitam... Quanto que dá? 226 reais e 85 centavos. Ele quebrou legal, hein? Quebrou legal. Bom, me desculpem a confusão. Por favor, Almirante. Eu já estou indo, com licença. Obrigado. Vai com Deus. Se me permitem... Por favor, Almirante. O que quer falar contigo, Cecília? Por favor. Me permite um conselho? Ah? Vocês são tão bonitinhos os dois. Parece que se amam tão, não é? Muito, muito. Então seja mais romântico. Ah, sim, eu sei. Não é? Ela ainda dá um bom caldo. Dá, uma beleza. Então... E você, Dona Rosinha, dormiu bem? Eu? Ah, eu tive uma noite maravilhosa. Por quê, Cecília? Engraçado que eu ouvi uma voz vindo lá do seu quarto. Um barulho? É. Ah, é porque eu ouvi rádio. Até tarde. Rádio? É. Engraçado que a voz de locutor parecia com a voz de seu Toninho. Imagina, Cecília. Tem muita gente que diz que eu tenho voz de locutor, mas eu não tenho. Só se for gente surda. Eu tava ouvindo a voz do Brasil. No caso, é a voz e a voz do Brasil. Café da manhã da Casa Paraíso já foi mais bem servido, viu? Qual foi o problema agora, Cecília? Não liga nem. Você sabe reclamar de tudo, meu Deus. Então me diz, cadê as bananas? Todo mundo sabe que eu gosto de comer banana de manhã. É um costume que eu tenho desde pequeno. E quando você era pequeno, já existia banana? Calma, Solay. Calma. Nossa, engraçado. Tô morrendo de rir por dentro. Calma, Solay. O Leleco foi no mercado. Já, já ele chega com a banana. Ah, eu vou comer essa banana com a rabanada de Natal, né? Bom dia, Juventude Milenar da Casa Família Paraíso. Bom dia, Leleco. Tem uma notícia maravilhosa pra dar a todos. Você vai embora dessa casa. Também te amo, Titia. Ai, conta logo essa notícia extraordinária, Leleco. Bom, a notícia é o seguinte. Aliás, parabéns por ontem, hein? Deu show de bater fofo, hein? Bacana mesmo, bacana mesmo. Rapaz, eu vou tirar o azeitona do depósito. E quando vai ser isso? Pois é, essa parte depende muito de vocês, né? Tava demorando, tava demorando. Leleco, agora eu fiquei na dúvida. Você tem ou não tem o dinheiro pra tirar o azeitona do depósito? Calma que eu vou explicar pra você. Claro. Eu vou explicar pra você, tá, meu amor? É um negócio assim, eu tava dando um rolê lá no mercado pra comprar as coisas que me pediram. Aí eu achei a promoção dessa linguiça aqui, ó. Vem cá, gente. O que que tem a ver? Carro com a linguiça, hein? Nada, nada. É só a rima. Enguiça, linguiça. Só isso. Nossa, olha que tiro, hein? Muito engraçado, hein? Quem devia fazer stand-up comedy. Ah, não liga pra ele, não. Não liga pra ele, não. Leleco, conta. Quando é que a gente tá curioso? Eu vou explicar pra vocês. A parada é o seguinte. Tem que gravar um vídeo, tá? Junto com a família. E dizendo por que que você gosta de comer a linguiça brasão. Aí, ó. Fez isso aí e acabou. Só isso que eu preciso. Gravar um vídeo com a família? Exato. E cadê a sua família? Peraí que agora tu me dá uma magoadinha aqui. Oh. É, ô, freio de mão. Agora tu me dá uma magoada. Agora tu me magoou. Sabe o que acontece? Vocês são a minha família. A família paraíso. Família mais amada do Brasil. Que lindo, né, amor? Ó, ó. Aqui, ó. Ainda digo uma coisa pra vocês. O ganhador vai levar 5 mil reais. E aí, eu ganhando, o que que eu vou fazer? Vou tirar meu carro do depósito. Ai, que ótimo, Leleco. Pode contar comigo. Muito obrigado, dona Rosinha. Muito legal que a sua mão... Obrigado, obrigado, freio de mão. Eu vou te falar uma coisa aqui. Olha, eu tô muito feliz que a senhora me deu a mão. Leleco, comigo, além da mão, você pode ter o que quiser. Dona Rosinha, sossegue esse pátio. Já dormiu, namorou ontem e agora tá com esse fogo danado? É, nem cicatrizou ainda. Dá um tempo aí. E você, Leleco, que já nem são 9 horas da manhã, já começou a confusão. Amor, não tem confusão nenhuma, não. Eu só quero gravar um vídeo. Do jeito que você é enrolado, você não vai fazer vídeo. Você vai fazer um vídeo cacetado. Agora você vê, né? Uma atriz premiada. Isso aqui, ó. Fez a vida Brasil, você vai pra Argentina, é um sucesso tremendo. Aí vem e bota essa piada ruim agora. Você devia reclamar com os roteiristas, sabia? Eu falava, eu falava. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, às vezes, amor, acho que você me trata como se eu fosse um adolescente, sabia? Adolescente? Ah, perto de nós aqui você é um bebê. Ah, isso aí eu sou obrigado a concordar, viu? Mas, amor, fica tranquilo que eu tenho responsabilidade. Leleco, você é responsável? Sou muito responsável. Muito mesmo? Muito. E cadê a banana do seu alaí que você foi buscar no mercado? Putz. Oi, gente, passei pra fazer amizade. Não, passou pra pegar um café. E vai pegar um café maravilhoso. Mas, antes disso, por favor, vai participar aqui na nossa gravação aqui do nosso vídeo promocional, viu? Jura? Comercial, é? Comercial. A senhora sabe como é que chama de comercial? Dá só a menor ideia. Eu sempre quis fazer. Sempre. Ah, que bacana. Do que que é? É simples. A senhora senta aí, né? A senhora olha pra câmera e fala da linguiça. Ah, que beleza. E, assim, tenho uma dúvida. Qual dúvida? Qual que é a minha câmera? Esta ou esta? Não, essas daqui são do programa. Só que essa não poderá, senão a senhora quebra a quarta parede. É essa câmera aqui que a senhora vai olhar. Aqui, não pode olhar lá. Não, não pode olhar. Faz de conta que eles não existem. Tá. Entendeu? Ah, é a magia da TV. Tá bom. Mais alguma dúvida? Tenho, sim. Tá. Qual linguiça? A linguiça que a senhora tá botando embaixo da subaca, que tá dando angústia. Isso, exatamente. Então, a senhora olha pra câmera e fala da linguiça. Entendeu? Então, repete. Entendi. Então, eu olho pra linguiça e falo da câmera. Não, é o contrário. A senhora tá estragando tudo. A senhora olha pra câmera e fala da linguiça. Tá bom, agora entendi. Podemos ir? Agora entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Deixa eu me arrumar. Deixa eu me ajeitar. Tá bom. Não, você tá... Arruma ela lá, Sheila. Por favor. Tá muito bom. É só a mica, né? Fez assim, pediu que arrumou. Acontece bastante. Justificou o cachê. Atenção, vamos nessa. Aí, aquela alegria daquela vizinha chata pra caramba que todo mundo tem. Esse olhar insuportável. Atenção. Gravando. Pra falar? Pra falar? Quando dá ação é pra falar, senhora. Ah, tá. Então, eu vou falar. Vou falar pra vocês que o meu neto vai fazer a prova do prático de navio. Vocês sabem o que é prático de navio? Prático de navio é aquele que estaciona o navio. Eu sempre quis fazer um cruzeiro, mas eu tenho medo de água. O meu falecido, Vicente, estava pescando e a canoa virou. Vocês conhecem aquela música? Se a canoa não virar... Corta, corta. Corta. Muito bom. Muito obrigado. Tá ótimo, tá? A senhora pode agora tomar um café lá. Porque enquanto a senhora come, a senhora para de falar como fala, meu Deus do céu. Nossa, mas a gente falava que demorava tanto pra gravar um comercial. Olha que coisa. Não, mas quando a gente já tem o storyboard, aí é mais rápido. Porque a gente já papum, papum, papum de grava. Boa direção, viu? É, direção. Isso aqui é a escola César, né, Rodrigues? Obrigada, obrigada. Meu amigo César Rodrigues, grande diretor. Isso aí me ensinou tudo na vida. Ó, Raulzito, por favor. Sua posição aqui, querido. Por favor. Você ali na cadeira, tudo certinho contigo? Tudo certinho. Ah, um prazer ter você aqui gravando conosco, hein? Com prazer é mais caro. Aqui. Vem cá tomar roubinho, roupão. Tá, tá tudo amarradinho. Ah, tá. Que bom, que bom. Eu tô perguntando isso porque como comercial é de linguiça, né, a concorrente não pode aparecer. Então é mais ou menos pagodilça. Pera aí. Então 60 aí, isso aí. 60, 70, em base de uns 80 já. Então vamos lá. Aí ó, o negócio é o seguinte, eu vou te deixar tema livre, solto. Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Não, improvisa. Chega, fala o que você quiser, eu acredito no teu trabalho, entendeu? Pira, enlouquece. Gente, esse programa é alegria. Posso improvisar? Pode improvisar, por favor. Então vamos lá. E atenção, esse sorriso bonitão, essa cara linda, esse olho apertadinho que parece quase que um japonês e ação. Linguiça brasão, eu não vou comer e você também não. Corta. Ué, mas pera aí, mas aí não. Aí detonou o produto. Não pode fazer isso. Mas por que que não... É porque eu sou vegetariano. É, aí fica complicado mesmo, porque aí não convence-se, né? É que nem o senhor Machadinho falasse sobre relacionamento, não tem credibilidade. Sinto muito, obrigado, seu Rausito, valeu. Fica pra próxima aí. Calma, Leleco, você tem que ter paciência, porque eles não são atores. Eles não têm esperança. Não, mas pera aí. Não estou detonando, não. O seu Rausito é um talento. O senhor acha, seu... Leleco. Ah, ta-lento. Quase parando, né? Muito obrigado. Próxima pessoa, muito obrigado. Pode ir, viu? Pode ir, Rausito. Tira aí o avental. Obrigada, Rausito. Muito obrigada. Maravilhoso. Estava muito bem, viu? Pode até tirar a roupa e voltar a ficar pelado, que eu sei que você gosta. Mas estava ótimo. Obrigada, Rausito. Vamos lá. Amor, se eu não voltar dentro de um tempo, me busca lá. Leleco, eu tive uma ideia maravilhosa. Eu espero que você saiba pra quê que eu trouxe você aqui fora. Não sei, mas estou um pouco preocupado. Quero te fazer um pedido olhando nos seus olhos. Ih, se for pedir de namoro, desculpe, mas é que você não faz meu tipo, né? Nada demais, mas é que realmente é o respeito da Manu. É sobre linguiça. Ih, mas tá piorando muito a conversa, gente. Leleco. Hum? Eu quero que você regrave aquela publicidade, porque a Manu tá louca pra fazer. Ah, não vai dar, não vai dar. Sinto muito. Mas é porque assim, eu levei horas pra convencer a Shirley a topar fazer. Aí ela topou, ficou lindo. O comercial tá maravilhoso. Não posso fazer isso com a Shirley. Poxa, Leleco, deixa a Manu participar. Não, mas não dá, não dá. Realmente não dá mesmo. Poxa! Você sabe que o sonho da Manu é fazer sucesso. E a dona Manu quer fazer sucesso em cima da minha linguiça? Nossa, essa frase ficou péssima. Leleco. Hum? Não custa nada, vai. Nossa, como é sedutor. Mas é porque não dá, sabe por quê? Porque o comercial ficou muito bom e já tá pronto. Não tem como. Tá bom. Eu sou o dono da Casa Família Paraíso, e se você não deixar a Manu participar, não tem comercial nenhum. O que eu vou falar pra Shirley? Oh, meu Deus do céu. Oi, amor. Assustou? Assustei. Tá lendo aí coisa de, né? Tava lendo. Erótica, tô ligado. Tudo bem, Shirley? Tudo. E aí, já mandou o vídeo? Não. Não mandei ainda, não. Por quê? Não ficou bom, Leleco? Imagina, amor. Ficou ótimo, ficou maravilhoso. Você tava linda. Um enquadramento perfeito, cara. A gente fez com uma cinquentinha assim, ó. Dá uma aproximada aqui, um brilho no olhar. Ficou muito bom. Mas é que talvez a gente, mesmo assim, tenha que refazer, né, o vídeo. Tem? Por quê? Porque a gente vai ter que colocar uma outra atriz pra fazer participação também aí. Quem? Então, quem? Quem? A gente... Quem? É uma pergunta boa, essa daí. Essa não... Hã? É a Manu, Shirley, é a Manu. A Manu vai ter que entrar no vídeo. Como é que é? Pois é, como é que é? Eu também perguntei isso. É a exigência do Machadinho, amor. Eu não tenho o que fazer. Como assim? Como assim se a Manu entendesse de linguiça? Ela não tava noiva do seu Machadinho. Pois é, também acho um desperdício aquilo, né? Porque, meu irmão, pega... Que mulherão, né, não? Tem que estar... Mãe, garrafa, dá vontade. Tem que ter pegado aqui assim. Qual é o seu problema, Leleco? Graciela, achei que eu tinha só pensado isso. Porque, na verdade, foi o ator falando agora que é assim, né? Mas, voltando pro personagem aqui, deixa eu te explicar uma coisa. É... Você é estrela do filme ainda. Segue sendo você a estrela. Ela vai entrar só fazendo uma figuração mesmo, porque tem que ter uma movimentação. O que que acontece? Tava sem profundidade. Ok. Isso já virou filme? Sim, filme. A gente tá só decidindo o nome. Se vai ser linguiça rebelde ou corra que a linguiça venha aí. Não joga esse cabelo pra mim, não. Eu dei aqui um. Ó. Só aquela pulsada. Bora. Manu, eu vou passar um pozinho só pra tirar o brilho. Impossível. Impossível. Nada tira o meu brilho. Eu nasci pra brilhar. Dona Rosinha, passa um bom óleo de peroba nessa cara de pau dela. Ai, gente. Pega uma cadeira pro recalque da Shirley e sentar. Tem como alguém pegar um lencinho porque o veneno tá escorrendo aqui da boca da Manu? Meninas, não briguem, meninas. Vamos lá, meu elenco harmônico, maravilhoso, mundo pronto. Gente, de vocês eu preciso o quê? Aquela alegria que a gente já encontrou. A gente não pode perder o que a gente já ganhou. Leleco, o combinado não foi ser a minha noiva protagonista? Que combinado, Leleco? Não sei. É, eu combinei com o diretor. Que combinado é esse? Gente, que absurdo é esse, né? Também tô achando um absurdo isso, gente. Quem é esse diretor? O diretor é você, seu enganador. Não, amor, depois eu te explico. Eu posso te explicar o que tá acontecendo aqui, viu? Também não quero saber. Eu também não quero mais fazer esse comercial. Pelo amor de Deus. Ah, não liga não, querida. Você pode ser minha assistente. Pra começar, você pode pegar um copinho d'água pra mim? Claro, Manu, claro. Eu vou pegar uma aguinha bem gelada pra jogar assim, ó, na sua cara. Gente, gente, que confusão é essa? Vai rodar ou não vai? Vai, calma, calma. Peraí, gente, peraí um minutinho. Tá, só um minutinho pra ela. Ih, não tá se sentindo bem. Que que foi, meu amor? O que que foi? Tá tudo bem? Tô entrando no personagem. Por que tem que entrar no personagem, amor? É só chegar e falar o texto. Não tem essa. Qual é o texto mesmo? Linguiça brazão. A linguiça que dá água na boca. Pronto. Falar em água na boca, queria avisar. Parabéns pra aquele post que a senhora fez. Tava sensacional. Dei like, curti, fiz um comment. Nossa, tava ouvando. Você tá seguindo ela agora? Não, eu só sigo você. Eu vou pra onde você for. Porque tu é minha estrela guia. Ai, que horas vai começar essa gravação? A gente vai começar agora. Só tem que sair um pouquinho de quadro. Você gostou da foto que eu tava fazendo? Não, eu não te sigo. Vamos lá, então. Atenção. Família, aquela alegria. Vamos manter. Tia Laí continua com essa cara aí de quem comeu e não gostou. Tá tudo certo. Atenção e ação. Linguiça brasão. A linguiça que dá... Ai, gente, desculpa, esqueci. Gente... Dá água na boca. Dá água na boca. Só lembrar de mim, ó. Que isso, gente? Tá. Gente, calma, calma. Agora vai. Ela tá falando de linguiça, né? Não tá falando de... Ela tá falando de linguiça, essa machadinha. Não tá falando de... Como é o nome? Do resminho. É. Vamos, gente, agora eu vou conseguir. Vai. Eu tô um pouco nervosa. Acontece? Relaxa, amor. Muita coisa, muita coisa. Imagina. Quer ficar um pouco sozinha comigo? A gente tira a roupa, a gente dança pelado, faz uma coisa da chuva. Não. Isso é coisa de teatro. Desculpa. Eu não falei nada. Então tá bom. Só um pouquinho de quadro aqui. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. E... Luz! Câmera! E... Ação! Linguiça brasão. A linguiça que dá água na bolsa. Na bolsa? Na bolsa! Entendeu? Oi. Só um minutinho. Eu tenho uma reunião aqui com o pessoal da criação. Vem aqui, peraí. Deixa eu falar com você um pouco. Leléco, a Manu é a pior atriz que eu já vi na minha vida. E olha que na idade do Toninho, ó, ele já viu muita coisa. Não, mas ela também não pode ser tão ruim assim, não, né? Ela não ia conseguir enganar o Machadinho tanto tempo assim, né? Tá. Enganar o Machadinho é a coisa mais fácil do mundo. É verdade. É verdade. Aqui, com a Manu, você vai perder os 5 mil reais. Olha o que eu tô lhe dizendo. A Shirley é muito melhor do que a gente. Deixa eu me ideia, deixa eu me ideia. Chega comigo. Oi, gente. Eu tava conversando aqui com o pessoal da criação do mundo. E a gente chegou à seguinte conclusão. A dona Manu fala linguiça brasão e a Shirley fala o restante da frase. Vamos lá. Não. Por que eu vou falar só isso? Porque você não tem talento. Exatamente. Não, senhor. Eu vou falar e vou falar é tudo. Não, eu vou falar. Eu que vou falar. A linguiça foi linda. Eu que vou falar. Eu que vou falar. Eu que vou falar. A linguiça é linda. Me dá a linguiça. Eu que vou falar. Vocês acreditam que o carteiro falou que não vai mais entregar a carta aqui? Ué. Sabe por quê? Porque teve um dia, seu Raulzito, que teve um rapaz que foi receber as cartas pelado. Pode, claro. Quando ele veio entregar a encomenda, ele pediu o documento. Ah. Já fui sem calça. Ah, é. São Raulzito. Coitado do carteiro. Tem que aguentar. Cachorro bravo, chuva forte, subida de ladeira, descida de ladeira. Ainda tem que ver esse sujeito pelado. Não é? Deixa aí. Meu mozão, minha Shirleyzinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele bolo que tá lá na cozinha de alguém? É do aniversário do seu Machadinho. E Leleco, você meteu a mão no bolo? Que isso. Eu já sou acusado sem ter feito nada. As pessoas não perguntam. Leleco, você tá bem? Leleco, você sofreu um acidente, que foi o que aconteceu comigo. Eu escorreguei na cozinha, quase bati com a minha cabeça, até a minha moleira ainda me um pouco aberta, porque eu sou muito jovem. E aí quando eu tava caindo, eu pra não me machucar, passei a mão pelo bolo e sem querer sujou. Como é que você escorregou e bateu no bolo, se o bolo está lá dentro da geladeira, Leleco? Criando problemas pra minha história, criando problemas pra minha história. Mas eu sou uma pessoa criativa e eu vou te responder agora a verdade. Responde, por favor. Responde. Eu sou uma pessoa que eu primo pela verdade, tá entendendo bem? Deixa eu te explicar uma coisa. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava eu caminhando pela cozinha, escorreguei, levantei, aí a mulher aberta, em meio de cair com a cabeça no chão, me escorei na geladeira, porta da geladeira se abriu, eu quiquei no chão porque eu tenho leveza corporal. Quando eu tava flutuando e eu senti, ih meu Deus, eu vou cair, ai caramba, o que que tá acontecendo aqui? Eu, flau, escorreguei a mão no bolo e sujei minha mão de chocolate. Mas ninguém nota, se olhar ninguém dá nem pra perceber. Eu espero, eu espero porque o bolo é pro aniversário do seu Machadinho e ele tá muito ansioso pra festa dele. Tá mesmo, tá mesmo. Só ele que tá ansioso? Ó, se precisarem de um DJ, tá falando com ele. Né, não, 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 nem pensar. Que da última vez que você foi o DJ aqui, nós recebemos reclamação e ligação lá de Oságico. É verdade, Shirley. E quando a polícia veio aqui pedir pra abaixar o som, deu de cara com o seu Raulzito pelado. Desculpa, gente, é o estilo dele, não tem o Alain aqui, tem o Anaconda. Olha, dona Rosinha, quero que a senhora fique sabendo que o meu corpo, minhas regras. É verdade. Bem-vindos todos a mais um dia normal na Casa Família Paraíso. Que bonito, gente. Gente, vamos deixar de caritice. É isso aí. Ah, festa de alegria. É. É música alta, é bebida, é mulherada, é pá. E falar em animação, seu Toninho saiu cedo pro supermercado pra comprar as bebidas. Gente, ele é o mais animado. É verdade. Ele disse que vai preparar uns drinks especiais pra hoje. O Toninho gosta muito do Machadinho. É normal que ele queira fazer um agrado pra ele. Bom dia! Chegou pra você! O Machadinho, eu vou comer seu bolo! Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, seu Machadinho! Eu agora tô ficando mais vivido, igual a vocês, então, na verdade, o meu melhor presente do dia do meu aniversário são todos vocês aqui comigo. Coisa linda, né, seu Machadinho? Seu Machadinho, eu fiz um bolo que tá a coisa mais linda, acredito que tá uma delícia. O senhor quer ver? Ai, não fala isso! Não pode ver o bolo antes da festa de aniversário, senão dá azar. Não, Machadinho, você tá confundindo. O que dá azar é ver a noiva antes do casamento. É, se eu explicar pro senhor, às vezes o senhor confunde mesmo. Bolo é aquele negócio que o senhor gosta de comer. Noiva é... Olha, Leco, você já pegou a velhinha? Dona Rosinha uma vez tentou dar uma investida aqui. Aliás, sempre tenta, né? Mas eu fujo. Ô, seu mau elemento, ele tá falando das velhinhas. Velhinha de pôr no bolo, de acender. Mas é igual minha tia Alair. Ela também me corrigia, sabia? Parece que ela não teve muito sucesso nas correções, né? Continua. Xie, xie. Você faz a decoração da festa porque eu vou ter que ir no salão de beleza. Você vai no salão de beleza fazer o quê, seu Machadinho? Se o senhor é careca. É, olha só. Ah! Vai bater papo, vai se distrair. Não, não, não. Vai gastar dinheiro a tua, não. Tem um lustra móvel aí, pega lá que eu passo nessa... Eu vou com a Manu! Pera aí, rapaz. Ô, seu Machadinho, eu não entendi, mas ok. Na vida, né? Olha a chupetinha do seu Machadinho guardado até hoje. É. O que seu Machadinho tinha também? Isso aí, moderno. É. Bacana. Olha o bicão da mamadeira, grande antigamente, né? Muita coisa se explica com esse bicão aí. Tá cheio de gofo ainda, nem pra limpar. Olha aqui, gente. Meu Deus do céu. Olha isso, que lindo! Olha o chimacinho do cabelo. Aguarda, porque ele pode precisar disso aí ainda. A gente pode usar. Ué, tô falando sério. Ih, carrinho. Olha aí. Pézinho dele, bonitinho. Ah, que gracinha. O que é isso aqui, gente? Isso aqui são as fotos da família dele, do seu Machadinho. Meu Deus, o tema da festa vai ser o quê? Halloween? Gente feia da gota serena isso aqui, hein? Ai, Leleco, larga de ser exagerado. Não, se juntar com a foto do seu Alaí aqui é filme de terror. Não, olha aqui, seu Machadinho criança, que coisinha linda, Leleco. Meu Deus, o quê que a vida fez com o seu Machadinho? Que ele era bonito mesmo, gente. Olha, ele deve ter passado a cara dele no asfalto, jogaram uma mandinga ruim, porque, né, estragou legal. Você viu seu Machadinho hoje... Não, não sei o que eu tô falando. O Brasil nota quando aparece aquela imagem que você compara com esse Brasil. Jamais, pelo amor de Deus. Ah, para. Olha aqui, ó. Dona Vicentina com o mesmo rostinho. Olha aí. Linda de maiô na beira da piscina. Tem certeza que isso aqui é piscina? Isso aqui pode ser o dilúvio e atrás pode estar ar que você não viu. Acho que é isso, sim. E aqui, ó. Lembrança de Araxá, agosto de 1979. Isso aqui deve ser o pai do seu Machadinho. Bonitão, né? Tive uma ideia. Por que a gente não pega assim, bota essa foto num porta-retrato e dá pro seu Machadinho? Ele se amarra nesse negócio de foto. Ai, Leleco. O quê? Que lindo. O quê? Eu sou... É que hoje eu tô meio iluminado mesmo, sabe? Não sei o que foi. Leleco. Você teve uma ideia maravilhosa. Ainda tem esperança na humanidade. Ué. Ah, cozinha linda. Olha o pezinho dele, dona Rosinha. Oi, Rosinha. Isso aqui a gente podia botar em cima do bolo, hein? Isso aqui. É. Será que ele vai gostar desse presente? Ah, se ele vai gostar, eu não sei. Agora que dona Vicentina tava gostando desse abraço, tá na cara, hein? Olha o sorriso dela. Ai, que isso, dona Rosinha. Machadão tinha pegado, hein? É verdade. O Machadão tinha pegada. Já o Machadinho realmente... Já o Machadinho realmente o quê, Leleco? Já o Machadinho... O que você tá falando do meu noivo, hein, Leleco? Eu estou falando que o seu Machadinho, ele vai ganhar um presente maravilhoso aniversário. Presente não. É uma lembrancinha. Achei nem que isso. Não precisava. Eu tô até emocionada. É uma foto dos seus pais num momento lindo. É. É uma foto lá, Araxá. Araxá pegou fogo. Araxá, um geral. Esse quê? Eles araxáram geral. Gente, olha... Tô até sem ar vendo essa foto aqui. Gente, meu sogro chegou junto da minha sogra com vontade. Não, ele tinha pegada. Ele tinha araxá. É. E aí, Machadinho, você gostou de presente? Esse aqui não é o meu pai. Seu Machadinho, sabe o que pode ter acontecido? Às vezes sua mãe tropeçou e se abraçou no moço pra não cair. É. Ah, gente. Ah, mas que bobagem. Quem é que nunca abraçou um desconhecido na piscina? Nenê? Não. Não, nunca. Não. Vocês não sabem o que estão perdendo. Uma vez, meu maior arrebentou na piscina. Aí a alça tava caindo. Deixa eles cá, porque ninguém quer saber isso agora. Ninguém tá interessado nessa história do maior, tá? Chega pra mim, meu Deus. Não vou ficar assim. Seu Machadinho. Olha isso, Manu. O que tá fazendo? É. Chuchuzinho, calma. Chuchuzinho, fica assim. Meu Deus do céu. Gente, se não tiver aniversário, ainda assim eu vou poder comer o bolo? Temos! Mano, posso perguntar? Ai, seu Machadinho tá arrasado. Eu acabei dando uma mancada. A pior foi Dona Vicentina que deu outra coisa, né? Ai, deu mancada, deu mancada, deu mancada. Escuta, aproveitando que estamos sozinhos aqui, eu e você. Por que a gente não faz um Vale a Pena Verde Novo lá de Araxá? Só pra gente ver o Tiratema, como é que foi, hein? Quem falou que eu quero, Lelé? Não é questão de falar, tem coisas que eu só não toque. Ai! Passei! Meta caixa! O que que foi? Atrapalhou legal, hein? Eu ia fazer o gol, tu veio de carrinho e jogou pra escanteio. Eu passei agora ali na sala. Eu vi um porta-retrato lá na sala com uma foto. Não, seu Toninho, nem fala. Nem me fala dessa foto, nem me fala. Porque eu quis fazer uma surpresa pro seu Machadinho e deu tudo errado. Eu imagino, imagino. Só eu queria saber de quem é essa foto. Como vocês conseguiram essa foto? É, nós achamos numa caixa aqui da foto da família monstro, quer dizer, da família do seu Machadinho. É, eu quis fazer uma surpresa pra ele. Quis que ele relembrasse do passado, mas quem ficou passada fui eu. Deixa eu te contar. Babado, babado, tremendo. Seguinte, o homem que tá na foto com a dona Vicentina não é o pai do seu Machadinho. É Zebô, igual o Machadinho. Ih, menino. Agora vou te falar, hein. Que homem corajoso pra fazer um negócio desse. Um sem-vergonha, um talarico, um fura-olho, né? Isso aí deve ser um safado. Um homem que faz um negócio dele, pegar a mulher dos outros. Leleco, o sujeito da foto sou eu. É. Quando eu disse que é fura-olho e safado é no melhor sentido da palavra, né? Porque dizer que isso é garanhão. Mãe, fala pra mim, vai. Por que que você fez isso? Ei, eu quero uma resposta. Sozinho, para. Para de ficar insistindo aí. Porque se ela responder eu vou correr tanto que você nunca mais vai me encontrar. Mamãe, fala, mamãe. Fala pra mim, mamãe. Fala, por favor. Por quê? Por quê? Para de ficar pressionando tua mãe. Se bem que pressionada ela tava lá em Araxá. Ai, Manu, até você lembrou dessa história sórdida. Ai, desculpa, meu chuchuzinho, desculpa, tá? Não vou falar mais isso, tá? Vamos focar agora na festa do seu aniversário. Não, não, não. Não quero mais saber de festa, Manu. Eu nasci em 1980. Essa foto foi tirada em 79. Sabe o que isso significa? Que você tá ficando velho? Não, Manuela. Que você é do signo de todo? Não, Manuela. O quê, mochadinho? Manuela, ele pode ser o meu pai. Seu pai? Machadinho, a gente precisa encontrar esse homem. Não, 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 não. Eu não quero revirar essas gavetas do passado. Se esse homem for um milionário. Eu não quero saber. E se ele for bilionário? Eu também não quero saber. E se ele for um dono de cartório? Ai, Manu, para com essa história. Não, machadinho, a gente vai... Dá licença, senhor Machadinho. Dá licença, senhor Machadinho. Com licença, dona Manu. Mas nós temos um assunto muito sério pra tratar aqui. É sobre a foto. É. Vocês já estragaram a festa do Machadinho. O que mais vocês querem? É bom a senhora ter tocado nesse assunto também, viu? Caso não aconteça a festa, poderemos continuar comendo o bolo do aniversário? É, Manu. Agora eu vou falar do bolo. Ok. Não está mais aqui quem falou. Tá. Vocês vieram falar de quem, então? Então, senhor Machadinho, a gente quer falar sobre o homem que está na foto. Não, para, gente. Não, não, não. Esquece. Eu não quero falar do ciúme dessa foto. Quem tem essa foto, gente? Pelo amor de Deus. Para, Machadinho. Seja homem. Eu sei que é difícil. Encare os fatos. Mas você precisa ouvir. Nós sabemos quem é o talarico fura-olho. Então... Eu vou ser homem. Pode falar porque eu suporto. Eu estou fazendo aniversário agora. Isso. Isso. Eu vou tirar até habilitação. Pode falar que eu estou forte. Estou sofeito. Queixo pra cima. Isso. Então, senhor Machadinho, já que o senhor está forte. É aniversário do senhor hoje. Fala que eu aguento. Quem está na foto é o seu Tuninho. Pai. Chuchuzinho. Você foi meu herói. Talarico. Por quê? Por quê, mamãe? Por quê, mamãe? Machadinho, o que você está fazendo aí, meu amor? Eu vou jogar essa foto fora que só me trouxe de si, Marcelo. Machadinho. 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 O que é? Eu tenho uma coisa muito importante pra te dizer. Dá licença, gente. O que é, dona Perpétua? Quando eu vim morar aqui na Casa Paraíso, sua mãe era viva. Nós éramos amigas, conversávamos muito. Eu sei. Ela tem muita estima pela senhora. Ela sempre comenta de você. Que bom, gente. Machadinho, não fala essas coisas pra dona Perpétua? Ela já não bate muito bem na cabeça? Se você não quiser saber, eu vou entender. E eu vou levar esse segredo pro túmulo. Ai, meu Deus do céu. Pode falar? Pode falar. Já passou. Já estou bem. Eu sou homem. Eu já vou até no clínico geral. Vou largar o pediatra. Pode falar que eu estou muito preparada. Fala logo, dona Perpétua. Sabe o que, machadinho? O seu pai, o machadão, ele era gay. Ai, machadinho. Chuchuzinho, chazinho pra você. Esse é o segundo pior aniversário da minha vida. Segundo? Hum. E qual foi o primeiro? O de 30 anos, quando a mamãe esqueceu de comprar lembrancinha. Oh, meu amorzinho, não fica assim. Ai, chuchuzinho, por que a gente não aproveita essa confusão toda? Vende essa casa, meu amor. Vão pra longe, vão pra Miami. Não, Manu. Isso eu não posso fazer. Eu prometi pra mamãe que eu ia cuidar da casa família Paraíso. Se eu fizesse isso, ia ser considerado uma traição. É. Mas convenhamos que sua mãe não era muito lá essas coisas com um negócio de traição, não. Ai, meu amor, calma. Não fica assim, desculpa. Olha, eu vou levantar o seu astral. Não fica assim, chuchu. Não fica nem aqui com a sua manuzinha. Eu não consigo. Para, Manu, para. Eu não consigo cumprir as minhas obrigações de noivo. Não consigo. Seu Machadinho, a gente precisa falar com o senhor. Ah, não, gente. O que vocês querem? Já não basta a confusão de hoje, não? Não. Seu Machadinho precisa saber quem é o pai dele. Exatamente. E pra isso, a gente resolveu fazer um teste DNA. Toma aí, ó. Que isso? Que isso, gente? Que isso, Leleco? Essa é a cueca do seu tuninho. Ei, cueca? Mas por que você pegou a cueca? Ué, você disse que eu tinha que pegar alguma coisa do seu tuninho, eu peguei. Não, eu falei pra ele pegar alguma coisa. Podia ser o fim do cabelo dele. Não, mas tem aí que eu já conferi. Ai, Leleco. E agora a gente precisa de um fio do cabelo do seu Machadinho. Não. Não, não. Já tem pouquinho, gente. Vocês não querem tirar, ele vai... Não, vai ficar sem nada. Eu não vou deixar. Não, não. Aqui ninguém mexe. Não, tem. Agora tem que tirar. Porque se não tirar um fio de cabelo agora, ele vai ficar ansioso e vai cair o resto. É. A gente precisa descobrir quem é seu pai aí nessa parada aí, ó. Gente, e se for o seu tuninho? Ei, pode ser também outro garçom lá de Araxá, né? Porque do jeito que a bicha era levada... É. Eita! Ou seu Machadão. Ai, acho difícil, seu Machadão. Por quê? Ele era gay. Menina. Ai, obrigado. Gente, vou te falar uma coisa, hein. Cada hora essa história ganha contornos mais interessantes. Eu tô quase assinando o Pay Per View pra não perder nenhum capítulo, hein. Já tô com o chazinho aqui. Será que a gente não consegue pegar o bolo? Ah, DNA tá aí dele, já misturou. Ei. O quê? Tá lendo o livro de cabeça pra baixo aí. Tá, dona Perpétua? Não, não tá de cabeça pra baixo. É o mundo que tá de cabeça pra baixo. Ô, dona Perpétua, que história é essa do senhor dizer que o seu Machadão é gay? É verdade ou é fake news? Foi o Toninho que falou. E vocês também ouviram. Não ouvimos nada, não. Ouviram, sim. Não ouvimos. Ouviram. Ouviram, sim. Ele dizendo que o Machadão ficava... Vem cá. Ficava aqui naquele baralho pra cima e pra baixo. Com o baralho. Pra cima e pra baixo. Ah, dona Perpétua. Que ele jogava baralho. Jogo de baralho. Tá vendo? Uma letra embaralhou a cabecinha todinha aqui, gente. Como é que pode? Ele jogava, é? Ele jogava onde? No Palmeiras? Meu Deus. Olha, às vezes eu não sei se ela é assim meio totoca ou se realmente ela tá de sacanagem com a gente. Bom dia, minha juventude querida. Bom dia. Deixa eu só fazer a contagem pra ver se Deus não levou nenhum hoje. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá todo mundo aqui. Tá. E agora? Receba as flores que eu te dou. Aqui, meu amor. Pra você. Uma rosa para outra rosa. Ai, que romântico. Você achou que eu ia esquecer o dia de hoje, minha princesa? Ai, que lindo, Leleca. É, jamais esqueceria essa data tão importante para mim. Mas eu não tô entendendo. É dia dos namorados, amor. Mas eu nem sou sua namorada, Leleca. Leleca, Leleca, vem cá. Olha aqui, que se a Shirley continuar se fazendo de difícil, você lembra que eu tô aqui, tá? Eu te agradeço, mas eu falei pra tu que não rola já. Rosinha não aprende. Já falei que não rola, viu? Rosinha não aprende. Rosinha não aprende. Dona Rosinha, para de ser assanhada. Sossega o faixo. É. Nossa, essas rosas devem ter custado caro, hein, Leleca. Não, barato mesmo não foi, né? Mas esse sorriso que você tem aí, coisa mais linda, gente. Isso aqui não tem preço não, gente. Vou te falar um negócio, até usar uma frase que eu li agora num para-choque de caminhão. Tu és a rosa mais bela das belas rosas que existem no jardim da Casa Família Paraíso. Uau! É um poeta, é um poeta. Que maravilha, né? E o Leleca é a erva daninha da Casa Paraíso. Aí eu nem tinha implicado com o tia Laís, já tá se metendo na conversa. Depois vocês falam de mim, nem sabia nem quem ele tava em cena. Leleca, deixa isso pra lá. São as flores mais lindas que eu já recebi. Imagina, meu amor, que é um prazer. Bom dia, bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia, meus queridos. E pra quem tá amando como eu, feliz dia dos namorados. Feliz, feliz dia. Que bom que você conseguiu colocar o seu machadinho na sua agenda, né, Barbie Gastadeira? Ai, Sheila, tão engraçadinha, né? Pois saiba que hoje eu vou ter uma noite inesquecível. Acho difícil é beça, né? Eu fiz o favor de marcar num restaurante sensacional, o Le Pavain. O Pavão, em francês. Gente, mas esse restaurante é um luxo! É um luxo mesmo, dona Rosinha. Mas olha, dinheiro não é problema pro meu xuxuzinho. Dinheiro não é problema mesmo, não. O problema é não ter dinheiro. Esse é um problema, isso aí realmente é sério. Acontece que eu sou um homem romântico. Ai, realmente, meu xuxuzinho é muito romântico, gente. Vocês não imaginam um cartão lindo que ele me deu hoje. Oi, Sheila! Foi cartão de crédito ou de débito? O que é isso? Que grosseirinha. Oi, querida, olha, eu não vou nem te responder. Sabe por quê? Porque hoje eu vou ter um jantar assim, ó, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que nada vai tirar o meu humor. Olha só, hein? Ó, telefone. Vamos lá, meu amor. Vai, vai. Vai ser très bien. Tão bonito duas amigas, né, jantando junto. Coisa mais linda que é. Muito bonito mesmo, viu? Quem vai ter uma noite romântica também aqui, ó? Tchalaí, exatamente. Ele vai passar com o seu rauzito uma noite romântica. Ei, que isso, que bobagem. Jogando buraco. Quem vai entrar no buraco não sabemos ainda, tá vendo? É, se continuar me enchendo o saco, quem vai entrar no buraco é você. Gente, 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 gente. Gente, aqui, aqui, você não acredita no que aconteceu, meu Deus? O que que foi, meu Deus? Sabe aquelas plantinhas bonitinhas, as rosinhas que eu plantei lá no nosso jardim? Pois então, alguém foi lá e arrancou todas elas. Meu Deus do céu, mas que irresponsabilidade! Quem faria uma coisa dessa de mexer nisso? Só o irresponsável mesmo. Vocês conhecem algum irresponsável capaz de fazer isso? Pois é! Que tipo de irresponsável seria capaz de fazer uma coisa dessa? Quem? Quem? Olha, é só um palpite, mas eu aposto no irresponsável de sempre. Dá licença. Pegar água quente aqui. Obrigado. Eu, hein, nada a ver. Muito bem, isso eu já entendi. Mas a sua conclusão, então, é... Cancelou a reserva? Como assim cancelou? Você não pode fazer isso. Oi, é... O meu noivo, ele reservou esse restaurante com muita antecedência, tá? Hã? Overbooking? O que é overbooking? Isso é um restaurante ou um avião, minha senhora? Não estou entendendo. Deixa eu falar com eles. Olha só, é muito chato você estar falando isso atrás da minha mãe, porque a minha mãe está ouvindo tudo e ela está muito ch... Não, não vou com a minha mãe. Você quer falar com a mamãe? Dá isso aqui, Machado. Oi, olha, é... Quem vai com ele é a noiva dele, que sou eu, tá? A mãe dele já morreu. É... Não, não, não. Não vai dar pra explicar, porque aí vai ficar muito difícil de entender. Deixa que eu explicar. Às vezes até eu não entendo. Por favor. Segui... Alô? Caraca, desligou na minha cara. Ah, não acredito. Não acredito. Quem eles pensam que eles são, Machadinho? Eu vou lá nesse lêpavão e você vai ver. Isso não vai ficar assim. Isso... Não convence. Não convence. Isso não vai ficar assim, não! Isso... E aí, o que você vai fazer? Fala, você vai processar eles. Não, eu vou falar mal deles na internet. Machadinho, você tem oito seguidores na internet, Machadinho? Olha aqui, eu não quero saber. Dá teu jeito. Eu quero ir nesse jantar hoje. Mas eu ia lacrar com eles na internet. Até logo, dona Manu, dá licença. Dona Manu sempre sai feliz daqui, né? O senhor agrada muito ela, né? Senhor Machadinho, aproveitando que o senhor está sozinho, eu gostaria de fazer um pedido pro senhor aqui. Já que está chegando o final do mês, será que o senhor poderia adiantar o meu salário? Leleco, hoje é dia 12. Meu Deus, mentira! Gente, esse mês parece estar com 90 dias. Tá longo, né, homem? Tá, mas por que você está querendo esse dinheiro? Não, eu vou te dizer o que é. É porque eu peguei um dinheiro prestado também da dona Rosinha, peguei um dinheiro do seu HD, peguei um dinheiro do seu Raulzito, peguei o fundo de garantia e também o 13º. Eu estou tentando juntar esse dinheiro pra retirar o meu carro azeitona que está preso no depósito do Detran. Se o senhor pudesse me ajudar, seria muito bom. Ai, Leleco, desculpa, mas eu não tô cabeça pra isso não, sabe? Poxa, o Lepavan cancelou a minha reserva com a Malu. Ah, gente, que coisa triste. Mas pensa... Ó, a gente é o seguinte, eu fiz um curso uma vez de, assim, de mindset. 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 Porque pra gente se reprogramar. A gente tem sempre que ver o copo meio cheio. Por exemplo, cancelou a reserva? Sim. Cancelou, mas pelo menos... O restaurante era uma fortuna. O senhor economizou os 300 reais que o senhor ia gastar? Ai, Leleco. O que foi? Você jogou alguma coisa na cadeira? Você deu um... Não. Foi. Tô rindo de você falando 300 reais. Pobre. Pobre é tão engraçado, né? Custa mais de 2 mil reais uma noite naquele restaurante. Meu Deus do céu, mas o que é isso, gente? 2 mil reais pra jantar? Isso aí é mais fácil fazer o seguinte, comprar uma passagem, ir pra Paris e comer lá. Acontece que eu não tô preocupado com o dinheiro. Eu marquei esse jantar pra ser uma coisa desmembrante. Mas deixa eu te falar um negócio. Eu acho que eu posso te ajudar nessa parada aí. Mentira, tu tem contato lá? Mas eu tenho um restaurante muito melhor do que esse aí que eu vou conseguir pra você. Melhor do que eu li pra van? Qual? É o Le Frango. É frango em francês. Olha, Leleco, eu nunca ouvi falar nisso. Você nunca ouviu falar porque você não tem condições financeiras de conhecer o Le Frango! Como diria o grande chef club? É merdavilhoso. Como está a casa? Família Paraíso? Como é que vocês estão? Não, meus amiguinhos que já está tudo no bico do Cocoricó. Dona Glorinha, grande tagarela. Fala pra caramba. Eu estou realmente precisando da ajuda de vocês pra um problema que aconteceu aí, viu? Opa, vamos ver qual é a lelequice do dia. Olha, o Leleco quando vem dizendo que está com problema, me vê uma coceira de baixo aqui pra cima. É só comigo? Não, não, é geral. Não, comigo também. Só que comigo dá dor de dente. Vai aumentando a dor de dente, vai aumentando, aumentando, sabe como é? Tá rindo de quem, seu Toninho? O mais engraçado é que ele nem dente tem. Eu posso falar qual é o problema que está acontecendo? Eu não consegui nem falar ainda o problema. Ah, você não falou e eu já sei que não vai dar certo. É como se você estivesse convidando a gente pra embarcar no Titanic. É essa a sensação que eu tenho. Olha aqui, será que nem numa data romântica como essa você não é capaz de amolecer este coração de pedra? Que fala bonito. Fala logo, Leleco. Que susto. Não, eu vou dizer o que acontece. Nosso amigo Machadinho está passando por um problema seríssimo. Um problema seríssimo. Presta atenção que eu estou falando na cena aqui. Está passando um problema seríssimo. Ele fez uma reserva num restaurante pra ir com a dona Manu. O que aconteceu? Deu ruim. Azedor geral. Cancelaram a reserva dele e ele está sem ter como ir pro restaurante. Aí eu cá com meus botões pensei. O que que pensei eu? Pensei. Podemos fazer aqui o restaurante aqui ó. Na Casa Família Paraíso. Transformar isso aqui num restaurante e a gente faz a parada aqui. Um jantar romântico e ainda recebe um pé pé. Fazer tudo aqui na Casa Família Paraíso? Aqui na Casa Família Paraíso a gente faz... Eu acho que essa foi a ideia mais idiota que o Leleco já teve. Não. A mais idiota que ele teve foi ele fazer aquela maionese em pó. Ah é? Essa aí ganha. Ao invés de jantarem ouvindo violinos vão jantar ouvindo o som do Joca roncando. Pelo amor de Deus gente. Que isso? Ó. A gente pode fazer essa parada aí e aí de repente eu pego um dinheiro com ele. A gente faz as paradas e eu ainda consigo juntar e sobra um dinheirinho para eu tirar o azeitona que está preso lá né. Azeitona está presa? Você comeu com caroço Leleco. Eu tenho um laxante lá no quarto. É uma beleza né. Vamos lá Xile buscar para ele. Volta para a luz. Volta para a luz criatura. Volta para a luz criatura. Gente é um gesto. Presta atenção. É um gesto humanitário. Afinal de contas ninguém aqui gosta do Machadinho por um acaso. Tá Leleco olha só. Uma dúvida aqui. O Machadinho por um acaso ele já topou esse jantar aqui na casa? Então essa parte eu ainda não comentei com ele. Mas isso é só um detalhe. Imagina. Bobagem. O Machadinho não vai aceitar esse jantar aqui nunca. É isso amor. E tem outra coisa. O Machadinho está acostumado a comer bem. Não. A Manu discorda disso. Não gosta de comer bem. E tem outra coisa. Tem outra coisa. Essa casa aqui não é restaurante. E um jantar sofisticado precisa de um chefe de cozinha de renome internacional. Deixa eu te falar um negócio. Fala. Pois, monsieur saiba que já temos aqui le meilleur chef de cuisine. Chef de cuisine? Não. Uma chefa de cuisine. Que é Shirley avec Monamour. Eu? Oui. Leleco, eu não sei nem cozinhar. A única coisa que eu sei fazer é uma omelete. É um dos melhores omeletes que eu já comi. Ninguém lida com ovo na mão como você. Melhor omelete que eu já comi. Isso aqui é uma explosão de sabor na boca. É uma explosão dos ovos com o queijo. E o que mais? Poesia. Você tá louco, Leleco. Eu não vou cozinhar pra zondoca da Manu. Que isso, eu já combinei com ele o negócio. Então você vai lá e descombina. E não me coloca nas suas confusões. Não estou colocando. Não joga esse cabelo na minha cara. Não tem pedrego. Faça uma trança aqui. Você sabe? Maravilha. Maravilha. Bom suave, senhor. É, já veio le chouque. Já está pra ver. Ah! Madame! Madame! O que que é isso, Machadinhos? Eu não tô acreditando que o jantar dos meus sonhos vai ser aqui. A gente vai comer o quê? Mingau? Olá! Como ça va? Ça va bien? Madame? Oi, Leleco. Madame também. Por favor, sejam bem-vindos ao Le Frango. É. Eu fui rebaixada de pavão com frango. Ano que vem você vai me levar pra comer aonde? No Leurubu? Oi, amor. Onde está o menu? Na frente dela aqui, pedindo pra ver essas coisas. Sinceramente, né? Deixa pra depois. Vai lá no computador, essas paradas. Cardápio, Leleco. Ah, sim, o cardápio, sim. Então, o prato é basicamente aquele que já estava combinado, mesmo que é a nossa especialidade, né? E o que que você tem de entrada? De entrada nós temos a porta mesmo. É por lá que entra mesmo. Eu vou pedir agora pra nossa chefe. Por favor, vamos ser gentis. Vamos ser elegantes, né? E uma salva de palmas pra nossa chefe Shirley. Ela servirá... Ela servirá... La Champagne! Champagne, por favor, chefe. Pode servir, chefe. Ai, ai, ai! Ai, desculpa, Samaxadine. Desculpa, Samaxadine. Desculpa. Deu uma jatada bonita, né? Desculpa. Deu uma jatada... Oi, sim, todo molhado. Ô, dona Manu, é o seguinte. Essa champanhe é cara. Se a senhora puder dar uma lambida no seu Machadinho pra economizar... Eu não vou lamber nada. Engarrou um nojinho de tua, hein? Ela não vai lamber não. Quem tem que lamber é você, sua Barbie gastadeira! Ela não vai lamber não. 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 E agora? Se esconde, menino. Se esconde. Esquiva, esquiva, esquiva. Esquiva. Gente do céu, o que é isso? O senhor quer me matar, rapaz? Cadê o Joaca Neto? Cadê o Joaca Neto? Cadê? Eu quero falar com esse rapaz. Tá extrapolando todos os meus limites, cara. Concordo com o senhor. Joaca Neto. Joaca Neto! Tô aqui, professor. Olha. Tá tudo bem? DJ vai mexer com o meu neto, não. Tá inquirise, vovô. Tá inquirise. Acalma, 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 my friend. O que que tá acontecendo? O que que o senhor quer? É. O que que tá acontecendo? Esse rapaz marcou encontro com a minha namorada dizendo que ia fazer um jantar romântico? Isso é verdade. Aconteceu mesmo. Leleco! Se a sua namorada é ela, ele fez isso mesmo. Eu? É ela. É ela. É ela. É ela. Brincadeira. É ela. É ela. Namorada. É ela. Namorada. Tá precisando do que o seu otário, meu irmão? É isso, professor. Minha namorada também. O senhor não pode ficar ouvindo tudo que falam por aí, né? É. As pessoas ficam colocando coisas na sua cabeça. Isso aí. Dá licença. Dá licença. Queria falar uma coisa com o senhor. Se o senhor continuar jogando no 4-3-3, o time vai perder o campeonato. Eu quero dizer pro senhor o seguinte. Eu sou o maior vencedor de títulos no Maracanã. Quem ganhou mais de títulos no Maracanã foi eu. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Muito obrigado. Vou fazer mais um. Por favor. O que que tá acontecendo aqui? Ah, esse aqui. Deixa eu apresentar. Deixa eu te explicar quem é esse aqui. Esse aqui é o sogro de neto, seu Cornélio. Cala a boca, ele tá na jogada. Vai criar problema agora? Deixa eu te explicar um negócio. Esse aqui é seu Cornélio. É o sogro aqui. Tu não usufrui, deixa que alguém usufrui, entendeu? Mas peraí, pô. É sogro. É avô. É o que que é o meu lugar. É namorada. Pô, isso é uma história muito grande, cara. O senhor relaxa, então. É melhor o senhor ir, que o senhor tem muita coisa pra fazer. O senhor é uma pessoa muito ocupada. É melhor...